Hoje do Guilherme fala é a Mariane e hoje eu vou gravar um vídeo que é ajudando a ser a última coisa com a minha nova conta Então deixa o like, compartilha o vídeo Então deixa o like, compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal